Olá, o meu nome é João Valente, sou o National Team do Spinning Portugal, sou residente no Porto e trabalho com o Spinning desde 2003. Sinto que há um crescente, há uma evolução e aquilo que eu prevejo será que muito rapidamente este evento se tornará mítico, eu já o considero, muita gente, foi o ponto alto deste evento, nós conseguimos colocar muita gente fora, de grandes países, muita gente da Europa e é o culminar de um grande trabalho, um grande trabalho que temos feito. Feito dentro de portas e fora, a grande diferença deste evento para os outros reside na proximidade com as pessoas, naquilo que nós conseguimos mostrar que partilhamos a mão de bicicleta, que podemos ter várias línguas presentes, que temos o mar, temos o sol, temos muita coisa boa, temos comida, a nossa comida é excelente, as pessoas adoram, sentem que nós somos um povo muito hospitaleiro e a grande diferença é aquilo que eu sinto e acho que a grande diferença nas 24 horas de Spinning Portugal aqui em São Martinho do Porto é toda a envolvência do evento. O lugar é magnífico, a Bahia é fantástica, temos dos melhores instrutores, dos melhores master instructors da Europa, tendo os critérios de valores humanos, valores pessoais, valores profissionais, tudo isso faz com que este evento seja rodeado pelas melhores pessoas, pelos melhores instrutores, pelos melhores alunos e seguramente é um evento que fica na retina por muito, 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 muito tempo. Espero que para o ano estejamos cá todos, que se lembrem de nós, que voltem e que tragam mais gente. Estarão um prazer a receber-vos em São Martinho do Porto ou em qualquer espaço do mundo.